Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal? Vocês estão bacana? Eu espero que sim, porque a gente está na quarentena, Macarena. Gente, eu vou cortar meu cabelo hoje. Decidi ontem, falei para o Thiago, o Thiago tentou me convencer ao contrário. Não vou negar para vocês, ele falou, amor, você é louca. Continuo falando. Eu quero cortar meu cabelo, tem medo de ficar parecendo bolacha, que nem ele falou que poderia ser, né mozão? Você acha que eu vou continuar parecendo bolacha, amor? Talvez, uma traquina. Vocês escrevam nos comentários se eu ficar traquina, se eu não invento mais de cortar o cabelo. Mas sabe por que eu estou cortando o cabelo? Eu vou falar para vocês, estou falando a mesma coisa que o Thiago. Gente, estou querendo cortar meu cabelo porque eu não aguento mais essa química, se eu pudesse eu cortava aqui meu cabelo. Só que, vamos com calma, eu de tempos em tempos vou aparecendo fazendo isso. E depois eu vou ver se eu pinto meu cabelo, volta a cor normal ou se até lá eu detono o resto dele. Mas não é isso que a gente quis... Não é isso que eu quis fazer... Não consegue, né? Está difícil, estou com medo. Eu, na verdade, eu queria fazer uma franja, sabe? Eu estava vendo aqui... Ah, pessoal, já clica no like aí e se inscreva no canal. Porque olha, eu não sei se vai sair franja aqui hoje. Nem falei isso para o Thiago. Ele está me achando louco a macarena. Eu não quero nem ver, só quero ver no final, tá? Só quero ver no final, então, né? Olha só, vamos ver se eu vou ficar boa de franja. Aqui é um teste. Porque eu estou ficando com essas entradas aqui. Amor, estou tendo entrada no cabelo, olha só. Eita, se quiser raspar a careca daí para zero, é dois pulos. Para de falar isso. Eu estou brincando, eu sou mais careca que você. Eu tenho mais entrada aqui, já é. Não tem mais entrada, é gruta. É gruta, mozão? Ai, ou tristeza, gente. Ou tristeza. Vamos lá, eu estou medindo aqui, gente. Já deixou o seu like para mim? Eu lembro que eu fiz um vídeo desse aqui no canal cortando a franja. Ó, gente, eu queria muito cortar a franja. Só que eu tenho medo de ficar horroroso. E franja demora mais tempo para crescer aqui não sei o quê, né? Ai, gente, que vontade de tacar a desola. Amor, você acha que eu fico boa de franja? Eu sempre vi você bem em franja. Vai me ajudar a decidir, tá? E hoje eu vou fazer uma mudança. Saúde, mozão. Desculpa, eu estou focada aqui. Amor, você acha que eu vou cortar a franja bem? Então... Eu acho que vai, você fica bem em franja. Vou cortar a franja e o cabelo. Então... Gente, o Thiago está me apoiando a cortar a franja. Tem certeza, mozão? Aí, ó, esse aqui fica bem em franja. Eu sempre gostei. Ai, gente, eu tenho medo de arrepender até o Zé Chega. Ou eu ficava estressada com a minha franja? Você sempre ficou estressada com tudo. Então isso é muito relativo, sabe? Isso é relativo, amor? É. Cara, eu estou me coçando para cortar a franja. Deixa eu ver aqui na internet como cortar a franja. Porque eu esqueci, faz muito tempo que eu não corto a minha franja. Vai ficar o cabelo assim e a gente vai ficar assim, bonita. Como cortar a franja? Estou pesquisando no Google. Tem que fazer esse triângulo na cabeça. Esse triângulo aqui é bom quando a pessoa tem a testa muito pequenininha. Eu tenho a testa... Ó, daqui a baixo aqui, ó. Primeiro da minha sobrancelha. Aqui o dedo fica bem na raiz, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, daria super certo. E outra, eu vou tirar um pouco dessa química horrenda que tem... Ai, eu não sei! Eu acho que era bom a gente cortar primeiro o cabelo. E depois, às vezes, a gente corta a franja. Fazer mudanças, né, gente? Calma. Vamos fazer primeiro o corte do cabelo. E se eu amar, a gente faz isso. Já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a cortar o cabelo com a dona Kauana. A dona Kauana me influenciou cortar o cabelo. Vamos pentear aqui pra trás direitinho? Ela só vai dividir o cabelo ao meio. Mas tá tudo torto. E aqui... Torto. Reto. Olha essa raiz que bonita. Deixa eu entrar no meu vídeo. Porque ela ficou muito bom, né? É, gente. Eu decidi ontem e já quero fazer hoje. Eu não sou muito boa de fazer isso, sabe, dona Kauana? Eu faço assim, dona Kauana. Vamos lá. Mas ficou reto. Perfect. E aí... Olha só. Eu tô com medo de me arrepender, mas eu fiz tanta coisa ruim nesse cabelo. Isso aqui é um agradinho que eu vou dar pra ele. Isso é verdade, gente. Olha minha raiz como mudou. A Kauana parece uma amiga que estudou comigo na escola. Mas não é ela, porque eu não tinha uma amiga chamada Kauana. Daí, dona Kauana... Gente, meu cabelo hoje tá muito mais bonito nessa época, meu Deus. Eu tenho medo que ela não goste. Daí, dona Kauana botou os cabelos dela pra baixo e penteou os cabelos dela. Dona Kauana separou o cabelo assim. Será que tem diferença se separar assim pra cima? Dona Kauana, senhora poderia me tirar essa dúvida? Olha, é técnica maravilhística, entendeu? Ela penteou os cabelos pra lateral aqui, ó. Vamos pentear também pras laterais, porque somos só o bigode. Daí, ela amarrou ali atrás, tá vendo? Em cima da cabeça dela tem um xiricutinho aqui, ó. Tá tudo bem. O dela ficou lindo. E a gente não tem problema se tiver um xiricutinho aqui atrás. Não tem. Tá. Vou fazer isso que eu lembro. Nossa, ela tava já me lembrando das coisas. Tem que pentear bem em cima da orelha. Você já viu esse vídeo, né? Tutorial. Vocês vão ver eu fazer isso, só. Se quiser ver o tutorial de como cortar, tem o vídeo que eu vou deixar linkado aqui. E também tem o da Kauana, que tá no bloco de informações nesse vídeo. Vamos lá. Vou cortar long bob de novo, só que um pouco mais curto. Pra amarrar o cabelo bem em cima da orelha. Tem que prestar atenção em cima da orelha. A dona Kauana fez assim. Hoje estou na coragem. Estou revestida na coragem. Entenderam? Hoje deu um tratamento no meu cabelo. Aí eu amarrarei aqui em cima. Gente, vocês tiverem noção, eu cortei quase isso aqui de cabelo da última vez nesse vídeo. E eu vou cortar mais. Thiago não tá gostando da ideia. Mas eu disse pra ele que vai ficar bom. Vou fazer tudo. Milagres na vida, querida! Vamos lá. Eu vou amarrar bem encostada na cabeça. Eu fiz isso. Peguei uma outra chucinha. Tá, eu não fiz isso. Eu vou ter que refazer. Porque eu fiz, mas eu fico meio frouxo. E tá caindo esse cabelo aqui e cresceu. Estressei-me. Olha o cabelo antes. Comprimento dele. Pra vocês verem o antes e depois, né, gente? Deixa eu mostrar aqui o antes e depois. Que eu esqueço de fazer isso. Olha o antes. Eu tô mostrando assim também. Mas eu vou cortar bem pouquinho, assim. Acho que é isso aqui eu vou cortar. E depois eu vou fazer o penteado novo com o cabelo novo. Sempre faço esses vídeos, né, pra vocês, né, gente? Vou amarrar bem rente a cabeça. Esses cabelos aqui não prendem. Esses aqui tá solto. Não quer amarrar. Ok. Nada frouxinho. E agora eu vou botar o amarrador delimitando o perigo. Queridas, eu vou botar um óculos e vou sair daqui agora. Tchau. Brincadeira. Vamos lá. Ó, eu vou cortar isso de cabelo. Se eu não gostar, eu vou cortar mais. Eu vou ser desse jeito hoje, entendeu? Respira muito fundo. Eu tô passando mal no vídeo. Mas aqui, ó, eu vou cortar... A gente, meu cabelo tá muito mais bonito agora. Vou cortar isso aqui de cabelo, gente, ó. Eu tô segura dessa vez, né? Tomara que eu não me arrependa. Ó, isso aqui que eu vou cortar. Tô tensa de novo, caramba. Vamos cortar. A quarentena é isso, entendeu? Você é um pouco torto. Acho que me arrependi. Amor. Não quero ver nada ainda. O que foi isso? Cabelo. Franja? Comprimento. Ah, ainda bem, né? Achei que você tava na testa agora. Achei que eu peguei aqui nos Chihuahua. Amor, olha isso aqui. Não quero ver nada. Depois eu vou ver. Ai. Ai, eu me arrependi, amor. Com teu cola. Ai. Eu estava segura que eu queria fazer isso, e agora eu não tô mais. Quero... Gente, eu não vou cortar franja hoje, eu acho. Ai, ai, ai. Ai, eu amei. Amor, look this. Olha. Não, seja sincero. Eu adorei, adorei. Ficou melhor do que tava, né? Ficou. Nem tirar franja. Não vou tirar franja, eu também ia decidir isso. Nossa, parece que eu fui um cabeleireiro. Eu fui um cabeleireiro, querida. Um cabeleireiro da quarentena. Sou idiota. Prazer. Gente, tô tirando aqui, vem cadê esse meu cabelo. Ai, gente, sem medo, sem... Sem beira-nanheira, cortei. Agora... Agora eu vou fazer um pente... Gente... Olha atrás. Como era que vai estar reto? Tá. Pronto. Acertou. Tá lindo. Tá bem. Ah, obrigada. Gente, pronto. Andando na quarentena de cabelo novo, gente. Nossa, gente amada. Parece que eu tenho muito mais cabelo agora. Olha o tanto que eu cortei. E ficou torto aqui. Eu vou ter que ajeitar isso. Mas eu vou ajeitar depois com mais calma. Vocês viram no vídeo que eu ajeitei? Ó. Tá torto o meu cabelo. Eu sei, eu sei. Calma. Mas eu vou ajeitar ele. Eu tenho que conviver com o meu cabelo pra ver os efeitos dele. Depois eu vou ajeitando. Gente... Não entendi foi nada. Gente, eu queria falar pra vocês uma coisa. Eu tinha muita dificuldade de dizer... Eu tô com uma nariz aqui feia de casquinho. Porque eu tô com muita coriza. Eu tô com coceira porque eu cortei o cabelo. Eu queria falar pra vocês uma coisa, gente. Eu sou uma pessoa muito indecisa na vida total. Eu tive cabelo longo. Que vai quase até o umbigo. E não sei o que. Fazia muito tempo que eu não cortava meu cabelo curtinho. Eu só tinha cabelo curtinho quando eu era criança. Quando eu me cortava. E eu nunca mais deixei. Porque eu criei trauma. E eu cortei hoje mais um pouquinho. Ai, aquela coceirinha, sabe? E é isso. Eu cortei aqui. Tava arrependida, mas... Tá bom. Gostei. Ah, um monte de bala na minha boca. Gente, meu rosto é oval. Tinha muita dificuldade pra medir. Eu vi o vídeo da Renata Menzi. Ela falou pra gente pegar um espelho. E marcar aqui, ó. Essa parte aqui. Essa aqui. Essa e essa. Se der o formato oval, seu cabelo fica bom com tudo. Só se você não gostar muito de se analisar, você tem que ver os vídeos de franja. Olha, gente. Fina, querida. Finíssima. Olha só. People. Nossa, pra colocar peruca vai ser maravilhoso. Olha isso, gente. Brasil, brasileiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. E vejo no formato de rosto antes de fazer qualquer coisa. Estou muito grata. E agora eu vou fazer uma maquiagem fabulosa. E vou mostrar pra vocês já logo na sequência que é assim que funciona, entendeu? Quarentena, a gente fica louca. Então vamos lá, gente. Um beijo. Um beijo. Fiquem maravilhosos. Vejo vocês, meninas e meninos. Próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.